Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, onde nós continuamos a série de The Last of Us Parte 1 Remake. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado a série comigo, têm visto as lives, tá acompanhando aqui a série gravada também, que é bem interessante, que às vezes a pessoa não gosta muito de uma interação maior no momento do gameplay e quer ter algo mais de boa, então vocês vêm assistir a live. Obrigado, muito obrigado pelo carinho e pela preferência, tá? Peço por gentileza que deixe aqui o seu like, auxilia muito o meu trabalho, se não for inscrito, se inscreva. Se não estiver recebendo as notificações, links na descrição de grupos onde eu aviso pessoalmente tudo o que rola aqui, tá bom? Então vamos lá continuar exatamente do ponto onde nós paramos da última vez, que é a cidade do Bill. O Bosque, eu vou até recarregar do início, capítulo, cidade do Bill, o Bosque, normal, beleza, bora. Tô gostando muito de revisitar esse game, galera, sério, muito bom. Ah, só um instante. Deixa eu colocar a legenda aqui pra vocês, que eu tinha me esquecido de pôr legenda, mano. Tudo. Bracinho. É, vai ser mais rápido passar por aqui. O que é? Nada, é só... Eu não fiz uma coisa assim, só isso. Você fala do Bosque? É. Eu nunca andei por um Bosque, é bem legal. Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros. Acredite. Eu gostaria que houvesse outra opção. Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima, temos que dar a volta. Uau, olha. Tá bom, mano. Beleza. Beleza. Cara, como tá bonito isso aqui, né, pessoal? Na moral, vamos falar real, né? Tá bonito demais, mano. Puta merda. Deixa eu melhorar o som aqui. Eu acho que vocês estão ouvindo bem, não estão, pessoal? Estão ouvindo bem, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, estão ouvindo bem, certeza. Eu acho que vocês estão ouvindo bem, não estão ouvindo bem. Eu sei que eles moram aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então, vamos conferir. Vamos, vem. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. É uma boa queda. Eu acho que não vai precisar... Mas é bom ter mãos, né? Vai que... Sei lá. Isso que eu falo, é bom explorar, meu. Sempre tem coisa legal pra poder pegar. Sempre. Sempre tem, velho. Ó. Fazer uma foquinha. Fazer uma foquinha. Fazer uma foquinha. Muito bem. Oh! Ah, merda. Tá emperrado do outro lado. Aqui. Me empurre. Não, não, não. Essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar pro outro lado? É. A garota tem um ponto. Tá bom. Vem cá. Me dá o pé. Agora você abre o portão, tá? Só isso. Certo. Ela poderia ter vazado daí, né? Calma. Certo. Ok. Voilá. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois vamos procurar o Tony. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe. Então precisamos do carro. Ei, olha. Gnomos. Gnomos. Ah, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Você tá maluco. O gnome é foslano. Elas me assustam. Vocês curtem gnomo, galera? Na moral, o gnome é feio demais. O gnome é muito feio. Caras, eu acho que não tem mais nada por aqui. Mano, esses carros detonados, velho, tá muito da hora. Tem uma coxinha, hein, mano? Ah, olha só isso. Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. Que top, né, mano? Imagina, era um mundo distópico. Destruído. Você encontrar um negócio desse, que louco, velho. Funcionando. Tá vendo? É bom explorar. Você encontra falas novas. Especial cola. Especial cola. Especial cola. Muito louco. Eu adoro essa sensação de... Abandono, apagado. Tudo detonado. Tudo detonado. Né? Ele sozinho. Isso muito bem feito. Muito bem feito. Lembrando que se você ainda não deixou seu like, você pode deixar agora ainda que dá tempo, mano. Não enrola não. Não dá mole. Ajuda nós. Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Essa não é a pior parte. Cara, olha isso. É, cara. Eu continuo impressionado. Sério, mano. Tirar umas fotos aqui. O gráfico desse jogo tá lindo demais, mano. Opa. Nossa. Uau. Que diabos foi isso? Bomba Bill. É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Não faz ideia, né? Qual é a desse cara? É o Bill. Isso ajudou a trazer umas coisas pra cidade. Ele sabe como achar coisas. Ah, espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa. Você vai ficar bem. Ó, mais bomba do Bill. Nossa. Bill sabe usar um ato? Acho que sim. Tá, o caminho aparentemente é por aqui. Mas eu vou fuçar então, mano. Porque eu cortei um caminho achando que era irrelevante. E no fim era o caminho original, aparentemente. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Tem coisa, velho. Tem que fuçar. Não vou sair da cidade sem esse cofre. Ajudo o Brad a colocá-lo na picape. Se precisar entrar, a combinação é 5, 17 e 21. Tá vendo? Agora a gente precisa achar o cofre, né? Opa. Opa. Se põe ali, ó. Cara, olha isso. Tá, vamos. Eu ia falar. Eu ia falar, nossa, Michael Jackson. Não é. Cara. Que louco, né, galera? Que louco, né, galera? Ó. Descão pra você pôr, ouvir e ver se você curte, hein? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Banheiro de boa. Onde será que está o cofre? Partituras Cara, eu não sei onde está esse cofre Vamos embora Opa Faca Tudo bem Nada de cofre Não, o jogo querendo dar dica, mano Eu estou explorando o jogo Nunca viu um jogador explorador? Estou explorando Eu só queria achar o cofre que o maluco está falando É, mano, deve estar do outro lado Bem, podemos usar isso para passar Não, cara. Aqui mesmo. Olha isso. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Tá. Vamos lá. Cara, eu sinto a vibração no controle. A tensão no controle ao puxar. Soltei, a tensão some. Mas daí eu miro de novo. Eu tenho que apertar com força. Ele puxa. Cara, eu não vou desperdiçar, mas... Legal, legal, legal. Olha, podemos usar isso. Só para confirmar que não tem nada aqui. Nada. Uou! Está limpo ou não está, né? Espera aí. Deixa eu pegar isso aqui. Peguei. Nada, nada. Bora. Eu não lembro, cara, se dá para matar. Ah, dá sim, ó. Eu acho, né? Vamos lá. Calma. É. Matou. Ok. Bom dia. O Bill não é exatamente... Um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo para conhecer você. Ok Cara, eu tenho quase certeza que eu perdi o corre Ai, ai Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco Eu cuido disso Tem nada Cuidado! Nossa, que susto, cara Ok, ok Eu assustei, ok Ok, eu assustei Os soldados estão vindo de porta em porta forçando as pessoas para o ônibus Ouvi gritos, alguns prédios à frente O tempo está acabando Eu tentei ligar, esperar, mas não sei o que fazer Eu não posso esperar mais Joguei a maior parte das nossas coisas em um par de malas Vou esperar você na zona de quarentena Venha me encontrar, te vejo em breve Ezra Ah, o vidrinho agora reflete bonitinho Pô E o que eu estava procurando mesmo Nada Vamos sair logo daqui Tá Merda, olha isso Pra trás, pra trás Tá bom Droga Essas coisas são muito legais Esse é um jeito de fazer Nossa Cuidado onde pisa Tá vendo isso? Afaste-se Vamos Fique perto Cara, essa parte Eu peguei você Droga, Bill O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill Essa geladeira pode ser o contrapeso Ok Ok Tô te acorda E eu vou descer Dentro Joel Merda, estão vindo Joel Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Instalador 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 lá Já era A mira Tacoma, hein Caceta Mano Sangaiada, velho Tá muito bom Isso Sai Sai Ô, cara Como é que eu vou matar essa desgraça, velho Na cabeça Mas é difícil Né Vamos lá Vamos lá Gastei duas balas nesse momento Que é um desnecessário Meu irmão Estou rindo o mais rápido possível Eu não posso desperdiçar bala, cara Meu Deus Meu Deus, velho Que desespero Eu não posso desperdiçar bala Ah, cara Ali Ali, como é que dá? Ali, não vai ter uma desgraça Não vai ter uma desgraça Mas agora vem aquela praga lá Ali Vai, mano Vai, 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 vai Vai Puxa a boca Ali, não vai ter uma desgraça Aquele instalador vai dar problema, não é? Vai, Joel! Aê, pô! Caramba! Uh! Droga! Tudo bem? Você consegue. Tudo bem. Que droga! Vamos! Não está cortando! Rápido! Eles estão chegando! Aqui! Não está. Não está. Não estou. Não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Caraca, vai vir mais instalador, eu acertei! Olha lá! Estão chegando! Cuidado! Cuidado! Bora, meu amigo! Cuidado! Vamos, cara! Eu entendo sua preocupação, Bill, mas eu tenho que fuçar, mano. Merda! Que droga! Estão vindo! Vamos, Ellie, vamos! Coelho, coelho! Coelho! Cara, foi por pouco. Ah, valeu pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem algum indudido? Não. Alguma coisa brotando? Droga, eu tô limpo! Se eu vira algum indivíduo... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que o cara está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel? Isso é piada? Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho... Por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. E essas fotos aqui, viu? Tá. Mapa. Trocar isso aqui com certeza vai ser melhor. Deixa eu já... Ih, não tem. Olha os monitores, né? Foram atualizados. Cara, o lugar está muito bonito, né? Caraca, viu? E nada de cofre. Claro que não teria cofre. O cofre com certeza estava lá onde a gente perdeu, mano. E aí? Ei! Bob Fischer! Não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto. Vambora. Vambora. Estamos prontos, viu? Vamos? Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, Ellie. Vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos! Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles por atrás. Você não estava brincando sobre ele. É, ele é uma figura. Vou dar uma olhada por aqui. Eu vou. Com certeza eu vou, cara. Pegar tudo o que eu quiser. Eu vou. Com certeza eu vou, cara. Pegar tudo o que eu quiser. Eu vou. Esse cara tá brincando. Pra onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo. Tá mais pra arsenal. Espera aí. Achei que a gente ia contratar um carro. Nossa. Só contratar um carro. Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. E aí eu não consigo. Vamos. Tem um aqui dentro. Relaxa, mas... Ah, você não respondeu a minha pergunta sobre acesso. Eu achei que vocês eram separáveis. Está ocupado. É claro... Parece... Tem... Problemas no paraíso. Cara, é muito gore, velho. Que lindo. Caraca. Vamos embora. Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão correndo. Só os militares fazem baterias novas. Troca. Infectados! Aponte e atira. Que legal. Lá, vamos lá de novo. Minha mira é horrível, cara. Meu Deus. Boa. 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 Agora ele está falando sozinho Pera aí Bill Aqui é por onde a gente saiu Não é, deve ser Vamos Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? Por pior que você, pelo menos essas coisas são previsíveis As pessoas normais é que me dão medo Você deveria entender isso O que que é isso? Nada Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave E para que lado? É aqui, é no porão Vamos por aqui Bom, é aqui Você, não toque em nada E você, feche a porta Coragem Ah, não, não tem a chave Não, não tem a chave Joel Eu me viro, sozinha Não Olha, fica aqui Certo Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Tá lá em cima Como é que a Tess Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas, que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear Procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava Um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo Isso só serve pra uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei E percebi que tenho que ficar sozinho E olha, não é assim Bobagem É assim, sim Ei O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas Não Mexa Que droga Se você continuar bancando a babá Por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Toma Agora vamos continuar Obrigado Beleza Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera Esse jogo Ele tem um defeito Inclusive eu coloquei isso na minha análise Um defeito No original Que veio pro remaster E que veio pro remake Que é o áudio Cara Do nada A voz dos personagens Ficam muito baixas Muito baixas Muito baixas Já tá no último Já Isso é foda Ainda bem que tem a legenda Não reparem Vão vendo a legenda Qualquer dúvida Tá, galera Porque se eu aumentar muito Por conta do áudio Da voz Estar baixo Na hora que começar O pega pra capar Vai estar tão alto Que vocês vão se assustar Aí Certeza Então relevem Isso aí Isso não é configuração Do Liu É do jogo Nada de cofre Isso É uma bomba de prédios Tome muito cuidado Se essa coisa explodir Ela retalha quem estiver por perto É Eu conheço o seu trabalho Temos escopetas e bombas Vamos fazer com isso A cada semana Uma caravana militar Passa pela cidade Acho que estão procurando Suprimentos Ficaria surpreso Com as coisas Que lhes deixam passar Enfim Há alguns meses Eles estavam passando E foram atacados Por uma horda De infectados Eles cobriram Todo o caminhão Ele foi direto Para a lateral da escola Ainda está lá Com a bateria Então pegamos A bateria E colocamos em outro carro Bingo Eu queria pegar ela Mas parecia perigoso Com todos os infectados Nessa parte da cidade Mas que se dane Joel precisa do carro Se estiver danificada Não Esses caminhões São como tanques Ele está lá parado Pode funcionar Tá daqui a pouco Vamos brincar Com essas belezinhas Aqui Mano Não consigo melhorar Nada Eu quero que eu Não consigo melhorar Caraca, velho, eu não faço ideia onde eu acho esses lances de melhoria de ferramenta. Vamos lá, viu? Tá. Cara, que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. Cara, que lugar legal. Queria tocar. Vamos lá, coragem. Vamos, Elio. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Nada, nada. Ah, cara. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então tá bom. Depois desse portão, é tudo novo. Deixa comigo. Ei, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Qual é? Vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. A ideia era passar na Mocó, mas xé. 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 Porra, Annie. Mocó, mas xé. 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 Mocó, sá. Mocó, mas xé. Quê-lo? Pronto. 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 Acabou. Chega. Ah, mano. É furtividade. Caramba. Que raiva, velho. Tadinho. 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 Tomei. Isso porque eu tô jogando no normal, hein, mano. Cacete, velho. Cacete, velho. Dava pra ter matado, cara. Por que não foi furtivo o bastante? Eu fiz a faquinha. Não era pra deixar matar, cara? Eu fiz a faca, mano. Ah, eu acho que a faca não adianta, né? Tinha que ser um desse aqui, ó. Não, viajei, viajei, viajei. Dessa vez a culpa foi minha, né? E vambora. Sem paciência pra você, mano. Pode vir. Se a minha flecha fosse boa o bastante, mano, pra matar numa só, tá ligado? Fiii. Tá, beleza. Os que tinham aqui já foi. Sua bomba, Bill, é do caramba. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Isso, dropa coisa aí, mano Cara, vamos lá Galera, eu queria explorar, mano Muito, tá ligado? Vocês estão vendo, né? Que eu gosto disso, né? Mas eu vou deixar isso pras lives Tá ligado? Eu vou tentar seguir a história e vambora Senão eu vou embaçar demais Porque eu gosto e quero explorar Manja Pô, cara Vai pra lá Mano, olha o barulho De instaladores, mano Valeu, Bill Cara, que tensão, velho E essa coisa Por aqui Não Tá, fica quieto Tem mais desses instaladores dentro da casa Ah, merda Ainda não nos viram Abaixa-se Cuidado Nada 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 Tá, mano Tá, mano Oh, caramba Caramba Ali Ali Tá, cara Atrás de você Tá vendo, Bill Tô vendo Olha o tecladão, mano Blood 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 Samurai Fervor Fervor Ó Que louco Nossa, tem outra ali, mano exclusive Olha o tecladão Olha o tecladão li Joel, diga o que é ele. Ok. Nada. De boa. E aí, cara, beleza. Ferramentas nível 1, aí. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola. Vem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer varulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Cara, eu queria poder pegar todos esses caras, mano, para poder explorar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou gastar bala não, mano. Olha o bonezinho. Parece o Rick do Walking Dead. Toma, 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 Rick. Aê, pô. Tá achando o KKK? É o Joe da porrada, mano. Vambora. Agora dá pra dar uma fuçada, né? Fuçada rápida. Só pra dizer. O que? Corre, corre! Ai, eu estou vindo de todos os lados. Nossa! É a cara. Ih, eles sobem. Toma, porrada, na cara. Vai subir também? Toma, porrada, na cara. E toma, toma, e toma, e toma, e deita. E toma de novo. Toma. O Joe da porrada, fi. Não vou gastar bala, não. Bom, isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Então vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você. Boa, Ellie. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô no caminhão. Escutou isso? Eles estão vindo. Bom, vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Droga, estão trancadas. Eles estão se acumulando no portão. Aqui. Eles não vão aguentar. Isso não vai aguentar. Rio, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? O quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Vamos. Vamos entrar por trás. Velho, olha o colégio como tá lindo, mano. Caraca. Como quiser. Tá incrível. Vamos. Oh, meu Deus do céu. Nada ainda. Tá, você vai ajudar. Isso, cara. Tá pronto. Mentira. Vem. Peraí, controlinho. Não dá mil agora não, velho. Pelo amor. Não dá mil agora não, velho. Nem chance. Não dá mil agora não. Boa. Não. 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 A gente tem duas facas, um molotov e só. A gente tem duas facas. Isso, isso, isso. Já era. Preparados para de novo sofrermos aí algumas horas no mesmo lugar? Não. 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 Nossa, mano, da onde caiu esse cara? Cuidado! Mano, da onde caiu esse maluco, velho? Aí me quebrou as pernas, tá ligado? Quebrou as pernas, mas beleza, vamos lá. Tá, o caminho eu tô ligado que é por ali, galera, mas deixa eu só dar uma olhada. Não tem nada mesmo, não. Vamos embora. Oh, 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 oh. Acho que eu ainda tenho a faca, né? Beleza. Pô, interessante. Vem pra cá, seu fedido. Você vai ver isso lá. Toma! Acho que tá suave. Essa foi por pouco. Tá bom, não pare. Parece que tem o cara no fim do corredor. Os dois vindo na mesma direção. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos, Senhor. Essa parte. Onde o baia cuzão lá? Que merda é essa, pô? Meu maldito, Ellie. O quê? Ellie, proteja-se. Eu cuido disso. Meu Deus, cara! Me ajuda. Tchau, tchau. Sai! Meu Deus do Céu! Aí! Desgrameira! Pronto! Pronto! Joel, atrás de você! Que beleza! Puta! É nossa! Consegui! Eu odeio essas coisas! Você pegou eles! Vamos lá! Me puxa! Pronto! 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 Pod ISO! Tem outra escada aqui! Mais uma porrada! O Joel é pugilista! Podia ter as esquivas né! Ah não! Valeu! Praicable Nada! E igual é um vato para ela. Joel é fugirista! Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill, alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não, meta a Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. É. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Era o namorado do Bill, né, cara? Que bosta, mano. E... Coitado, mano. Você é louco. Acho que eu não queria se transformar, então. Você vê a pessoa que você ama nessa situação, velho. Tá louco. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. É, o cara sacaneou você, viu? A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa. Mais coisas minhas? Hehehe. Pô, Bill. Sinto muito que você descobriu que seu namorado era o pilantra. Você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Tá. Se avisa quando estiver preparado pra terminar. Eu dou um toque. Olha o Frank, que safado. Caraca, que bizarro, mano. Não dá pra chegar mais próximo? Ó. É, Frank. Foi safado, hein, mano? Roubou o Bill. Coitado, Bill. Então, agora é minha vez. Vamos ver o que você tem de bom nessa casa aqui. Bem, Bill, duvido que você encontre esse bilhete, porque você tinha muito medo de vir pra cá, nessa parte da cidade. Mas se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Ô, louco! Fiquei cansado dessa cidade de merda e do teu jeito inflexível. Ô, louco! Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava, eu peguei. Mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar. Mas ainda é melhor que ficar outro dia com você. Ô, louco, mano. Caraca. Não vou mostrar isso aqui pro Bill, não, coitado. Ô, Frank. Você realmente foi um cara mau. Coitado do Bill, né? Bill, uma gente boa. Beleza. Ok. Bora, vamos. Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não. Tá bonitinha, mano. Vira um capeta no futuro. Viu, eu encontrei isso ali e fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vai se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Boa, né? Bill, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só. Deixe o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa, não faz merda. Bom, ele, prepare-se. Agora, acelere. Vai! Ei, muito bom, garoto. Gente, ali, cuidado! Merda. Será que isso é zero pra mim? Caraca! Sabia que dava pra dar porrada no instalador? Eu fui no impulso. Temos que ir mais rápido. Se não se quer, vamos chegar. Passamos pela mirada. Ei, perto daquela casa, à direita. Opa, a direita. É, rapaziada. Vocês estão... É, aí pegou pesado. Vamos lá. Temos que ir mais rápido. Temos que ir mais rápido. Se conseguirmos chegar no outro, passamos pela mirada. Gente, perto daquela casa, à direita. Não temos muito tempo. Volte a empurrar. Boa. Vocês viram como a voz dos personagens fica baixinha, mano? Do outro lado, à esquerda. Tira, cara. Boa. Espera aí, viu? Olha, mano. O jogo deixa uns bagulho... O jogo sabia que alguém ia vir aqui explorar. Não sabia, não? Boa, mano. Boa, mano. Corre, mano. Não! Morreu. Que ódio. Cara, eu só queria explorar, mano. Da moeda ali, ó. Porra, daqui é onde a gente saiu, porra. Morri de... Porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu. Porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu. Porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu, porra, daqui é onde a gente saiu. Não. Vamos nos escutar. Vamos levá-los até o burro. Bom, ele prepare-se Vamos, ele tem a partida Boa Muito bom, muito bom Aqui está bom, pare Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente Você tem que admitir Ela se virou bem ali Você não vai aguentar Toma O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina Obrigado Olha, Bill Sobre o seu amigo lá É muito difícil Eu... Estamos quites? Estamos quites Então agora, cai fora da minha cidade Cara, que linda essa cena, velho Ah, cara Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok Eu sei que não parece Mas essa história aqui É boa Só tem um problema Bem aqui Diz Continua Ah, odeio suspense Onde você conseguiu isso? Ah, na casa do Bill Ele tinha um monte de coisas jogadas O que mais você pegou? Ah... Aqui Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade Isso não é do meu tempo Mas... É bem legal Ah, nossa Bom, é melhor que nada Ah... Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje Não tem muito pra ler Mas as fotos são interessantes Ali, isso não é pra crianças Uou Nossa, como... Como ele consegue andar com essa coisa? Soca isso fora, só... Peraí, eu quero ver Por que falam tanto sobre isso Ah... Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você Tchauzinho Muito bom Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada Cara, dá pra sentir no Dual Sense Tudo isso, cara Ele trocando de marcha A aceleração do carro Até nas cutscenes, velho Calma Por favor, me ajude Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie Mas e o cara? Ele nem tá machucado Qualquer um jogo Oh, meu irmão Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, Lord If you hear me Oh, I can Oh, my hand Caramba Segura! Boa! Boa! Eu tô bem! Eu tô bem! Então sai rápido! Merda! Me solte, seu covarde! Joel! Me solte! Me solte! Filho da puta! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Você abaixa! Mano, e a musiquinha rolando, velho? Algo me diz que eu vou tomar um desmonetization por causa dessa mus... Eu vou tomar um desmonetization por causa dessa musiquinha! Sério mesmo? Eu vou tomar um desmonetization por causa dessa musiquinha! Não sejam! Jogue eles! Atrás do balcão! Que bom, meu amigo! Da volta ai Ok eu quase me ferrei Oh caramba mano Não apertam Ele está lá? Ele não está aqui Espalhem-se Isso, espalhem-se Vem aqui irmão Cola aqui rapidão Lovo Sério mesmo? Tá então vem Na porrada Uau! Ah merda Não me bate isso Por favor me solta Toma Beleza mano Vamos ver o que esses caras tem Bem Acho que era o último Você está bem? É, acho que sim Que bom, porque temos que sair daqui Você sabe como é, vê se tem alguma coisa que possa ser útil Ah, entendi Tá, trocar que esse daqui está nova Vamos lá Mano, os caras meteram um ônibus para cima do Joy Meu Deus Que busca Poderia ter uma bancadinha aqui, né? Poderia ter uma bancadinha aqui, né? Cara, o lugar está super louco Cara, o lugar está super louco É, ó o busão É, ó o busão Cara, isso que bonito, né meu? Caraca, irmão Caraca, irmão Caraca, irmão Acho que não tem mais nada por aqui, né? Vambora Tem que ter um jeito melhor de sair daqui O Joe não lembra o caminho Vambora, vamos procurar Vamos lá Ch Relaxa Té, vá Tá, consegui, consegui, consegui Dando certo Caraca, mano Cara, olha isso, mano Vamos cair fora daqui Ah, vamos lá, vamos lá Bomba de fumaça Boa Importantíssimo Já temos aqui, na verdade, né? Ok, pera só um pouquinho, Ellie Ó, documento Como você sabia? Sabia o que? Sobre a armadilha O estilo dos dois lados Então, você matou muita gente inocente? Pensa o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo, dormiam Ok Aí, troféuzinho É, ainda não tá disponível os troféuzinhos pra ver Mas beleza Kit médico melhorado Tá bom Ok Ok Cara, bastante coisa Uou Acho que esses caras não estavam infectados Não importa Vamos continuar Que merda Bancada Finalmente Vamos lá Melhorar as nossas crianças Tá Aqui já dá pra dar uma melhorada Aumenta o coice Bora Que lindo, cara Mano Você sente aqui no controle, mano Essa desacoplada que ele deu Que incrível Que incrível Como é que pode, mano É absurdo, cara É absurdo Cara É insano isso Velocidade de carregamento Tá Beleza Nosso arco Dá pra melhorar alguma coisa Deixa eu ver Dá Isso é muito legal Isso é muito legal Que insano Incrível Tá Puts Devia ter usado isso aqui Mas beleza Sem problema Depois a gente A gente usa Tanto aqui Quanto aqui, né Coldre secundário Tá Depois a gente faz Mapa Mapa Opa, opa Que tal se eu for na frente E vê se fala baixo Quarenta 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 Pra você Pra você me deixar louco Que legal Nunca soubeu na vida Galera, deixa eu dar um corte aqui rapidão no vídeo O que acontece Eu acabei de dar uma olhada aqui no meu HD Ele tá quase lotando Não vai dar pra salvar o vídeo Pô, não vai dar pra gente continuar Então só um minutinho Que eu vou só dar uma liberada no espaço aqui E a gente já vem Beleza? É só Tempo de fazer Plim Plim Aí, ó Deu certo Tá vendo? Rapidão Vocês nem viram Limpei meu HD aqui Agora tem quase uns 200 GB Dá pra gente continuar Acho que mais umas horinhas, né Nesse mesmo vídeo Vambora Se vocês estão curtindo É isso que importa Comentem aí Que eu fico muito feliz, caros Vamos lá Acho que a El gostaria disso Olha lá Savage Starlight Dark Horse Olha que louco, mano Olha que louco Dark Horse A Dark Horse existe Inclusive já fez muitas coisas De The Last of Us lá Deem uma pesquisada Dark Horse é maravilhoso, mano Maravilhoso Legal, adorei Ah lá Mais um troféu E como sempre Ele não vai aparecer Aqui Porque ainda não tem os troféus do jogo Eu tô jogando bem antes do lançamento Então não tem mesmo, não Eu falei pra vocês Que eu não ia explorar Mas eu não aguento Nem foi uma exploradinha de leve Tá ligado Eu acabo fazendo, mano É mal, mano Mal de quem gosta de limpar mapa Tá ligado Tá ligado Os outros caçadores fazem isso De graça E não, aposto que foram os militares Por que eles eliminaram toda essa gente Não cabia a todo mundo Então eles os mataram E os mortos não se infectam É Sacrificar alguns pra salvar muitos Faz sentido Mas é bem triste Cara, olha isso Como tá bonito isso aqui Meu Deus O que foi isso? Ellie, se abaixa Ellie, se esconda Tinha toda uma revoada E você não acertou nada Tô querendo bater em você Nossa Você tá chateado mesmo Bom, se você quiser algumas almas Eu tô disposto a ajudar É, tá muito fácil Onde é que estão esses caras? Eles deveriam estar aqui Eles estão no desvio da rodovia É provável que eles peguem outro bando de turistas O lugar é uma mina de ouro Malditos sortudos Veja se tem alguma coisa pra saquear Enquanto esperamos Não tem nada aqui Vamos continuar Vontade de jogar um molotov nos malucos, mano Que se dane Não vou esperar mais Vamos ver o que esses idiotas estão fazendo Eles sempre fazem a mesma coisa Eu juro que se eles estiverem mentindo de novo Tá E você vai fazer o que? Você vai ver Tá Eu vou ver Caraca Caraca E aí, irmão É Nossa, cara Que delícia Desmonetização Mano do céu É, ele O barato é louco É eles ou é nós, garota Opa, que beleza A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo Lindo, 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 lindo Ferramentas nível 2 Isso aí Perdemos Tony Hill Troy Hill Troy Hill Troy Big Para o grupo mais merda Que já carregou uma arma Mas os filhos da mãe São espertos Roubaram um dos nossos Lança-morteiro Não tínhamos chance Com isso E o distrito costeiro Na posse deles Agora eles controlam Todo o Rio Foi um recuo difícil Ficamos com menos Da metade Do nosso esquadrão Peço a Deus Que o Jeremy E Pan Ainda estejam vivos Eles ficam do outro lado Do Rio Ok Galera Estou torcendo Para que o áudio Esteja bom Para vocês O áudio do game Aqui aparentemente Está bem legal Mas eu espero que para vocês Também estejam Mas fale baixo enquanto façamos por aqui, tá? Estou ligado, Eli Estou ligando Estou ligando Oh, 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 oh O que foi isso L Beleza Eu vou dar uma fuçada mesmo É, Eli Talvez você não tenha percebido Mas acontece Eu vou te avisar A gente também está armado Fique tranquila Fique tranquila Fique tranquila Delicioso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Dá minha flechinha aí O mais da hora São as expressões Da L Nossa Nossa Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Uou, uou, uou. Coisa linda, mano. Lara Croft morreria de inveja. Não, tudo bem. A gente está com algo bom. Cartaz, colecionável. Vamos embora. O chefe disse que estamos ficando grandes o suficiente para uma expansão. O chefe, o mesmo papo ridículo. Não sei, agora tem gente vigilando todas as saídas. Ele disse que podemos definir um perímetro maior. E por que isso vai ser bom? Não sei, podemos encontrar gás, arrumar nada com geradores. Eu gostaria de restaurar um desses projetos antigos, ver uns filmes ou algo assim. Isso não vai acontecer. Já ouvi essa conversa de expansão, muito. E sempre que tentamos, terminamos com muitos homens mortos. Como você sabe, as coisas podem ser diferentes agora. Mantenha suas expectativas baixas, jovem. Você viverá mais. Então... Obrigado. Tinha alguém me vendo? Cara, esse lugar aqui vira um reboliço enorme na hora que os caras detectam a gente. Eu não sei se é possível matar todo mundo furtivamente aqui, sem dar uma pala, tá ligado? Sinto muito, amiguinho. Vamos lá. Vamos lá. Os caras devem ter até subido já. Tem dois andares aqui que eu estou ligado, eu lembro disso. Não, estão ali. Um está ali e o outro... Não sei. Está ali. Beleza, menos um. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não tem nada de mais. Está aqui em cima. Vamos lá. Mano, se ele está lá em cima, vamos dar uma fuçada rapidão. Está ali. Eu acho que está suave o lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! É a outra arma, Joe. Lindo. Doeu aí, Joe? Tem mais um ali, ó. Mas antes... Aê, aê! Quem que tá me vendo? Quem que me viu? Uau! Não tinha visto você, mano. Mas não mesmo. Fiquei... 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 Ó, tem um ali em cima, de boa. Só ter certeza que não tem nada aqui, não, não tem. Então, vamos subir, vamos subir e buscar quem ainda falta. Deixa eu ver, o cara tá ali. Mano, o Joey deve ficar com uma dor nas costas, mano, de andar desse jeito. Ó, ó. Oi. 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 Uau, peraí, apareceu mais um, mais um. Meu Deus, isso cara, vem pra cá, isso, ele vai vir, só não grita irmão, puta, ele falou, mano, ele falou alto, pô, deu bom ainda, nem acredito, cara, ele meteu um alto ainda, cara, tá suave. Não, 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 não sucumba ao poder do Joel legoleiro. É, mano. Joel Legolas, velho. Mano, será que pega, mano? Acho que não pega, velho. Tenho medo de arriscar assim tão longe. Aqui, pega. Essa foi por pouco. Vira os limites do universo encontrar, preservar e ser previsível. Como é que é? Estava de Starlight. Essa história em quadrinho que eu tava lendo é o que diz o herói depois de uma grande batalha. Resistir, Sardine de Deus. É. Ok. Tá, mano. Mandamos bem, mandamos bem. Não causamos. Foi possível matar todo mundo furtivamente. Legal. É a primeira vez que eu faço isso jogando esse game. É que eu já joguei trocentas vezes, mano. as outras versões, né? E toda vez que eu chego aqui, vira um rebosteio, mano. Eu sempre dou palo. Acabo matando alguém. Que nem o tiro que eu dei aquela hora. Saca? Tá, mano. Deu bom. Dá pra nós sair e tal. Mas será que não tem nada mais? Acho que não. Aqui é onde os caras desciam e tal. Mano. Eu não me aguento, né? Vai que... Tá, mano. Aí, tá vendo? Tá vendo? O que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos. Volume 2 de Will Livingston. Nossa. Vamos continuar. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há satão. No forno há satão. Entendi. Nossa. Entendi. Beleza. 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 Vamos ver pra onde isso vai. Tem mais piada aí, Ellie? Manda aí. Ah, essa parte. Ok. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Só vamos dar uma exploradinha aqui antes. Olha aí como é bom. Essa garota é tão magra. Que garota, Ellie? Aonde você tá, menina? Que garota. Aham. Pensei que tinha comida na sua época. Tinha. Mas alguns decidiam não comer. Como assim não? Beleza. Que idiota. Isso aí, Ellie. Tem que comer mesmo. Tá pensando o quê? Nossa, galera. E hoje eu fui... Eu fui na casa de uns tios, né? Da minha esposa. Mano. Fizeram dobradinha. Velho do céu. Vocês curtem dobradinha? Mano. Comi três pratos cheios. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu repeti três vezes. Mano. Bravo. Bravo. Bravo, brabo, brabo. Cara, que lindo que tá isso aqui, velho. Que lindo, cara. O nado. Vamos nadar, Joel. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Vai. Caraca, velho. Mano, olha que lindo que tá isso aqui, velho. Maluco. Né? Mano, tá bonito demais, mano. A Ellie ali, o reflexo dela. Não sei se é ray tracing ou se é reflexo mesmo. Mas se for reflexo mesmo do próprio... Mano, olha como isso aqui tá bonito, cara. Caraca. Tá muito bonito. Né? Vamos, Ellie. Não? Ih, rapaz, bugou. Puta, só porque eu elogiei, hein, mano. Olha, ele não larga. Caraca, velho. Bugou mesmo, ó. Primeiro bug. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. O que eu peguei? Eu acho. Vamos continuar, eu acho. Deixa eu só ter certeza que as coisas que eu peguei aqui atrás continuam. Se a fala dela sobre a menina magra, fala, olha lá. Tem que tudo de novo. Caraca, que droga, velho. Essa garota é tão magra. Pensei que tinha comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Como assim, não? Beleza. Vamos lá. Vamos ver se tá certo agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Mano, olha o reflexo dos prédios na água. Bom, já era, né? Tô me mexendo, tô ferrando tudo. Mas, ó. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Não consigo pular. Vamos tentar, ele. Vamos tentar. Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma fuçadinha aqui. Ver se não tem nada. Sempre tem. Sempre tem algo, cara. Olha que a fé. É. Vamos lá. Podemos usá-la? Podemos. Espera aqui. Vamos ver no que dá. Inferno. Esse lugar é uma merda. Tomara que não bugue agora de novo. Pior que não vai para lá, só aqui mesmo. Ae, desbugou. Calma. Bota a prancha como eles colocaram. E eu já volto. Olha, tem mais coisas lá no fundo, pô. Já vem, Ueli. Olha. O explorador é recompensado sempre, sempre, sempre. Olha o laptop. Olha, tá vendo? Olha. O explorador é recompensado, cara. Sempre, 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 sempre. Ah, esse lugar tá fedendo. É, a madeira tá podre. Você ia a muitas cafeterias? É. Sempre. E o que você comprava? Só... só café. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Ah, ele já nasceu nesse inferno, né, mano? Tudo que ela conhece. Olha, Ueli, pode nascer. Tudo que ela conhece é infectado, mano. Nossa, isso é chique. Olha que... Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Não. É luxo demais pra mim. Olha aí. Ah, que saudade do café. Te entendo, Joel. Podemos, Ueli. Só um minutinho. E o explorador é recompensado. É um cybercafé, né? Olha que legal. Troféu. Troféu. Monte todos os itens. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pô, mano. Um cofre, velho. Parabéns. Um cofre e eu não tenho... E eu não tenho como saber... Cara, tem algum documento aqui. A gente vai ter que procurar o documento. Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Aí, quando eu não estou procurando um cofre, aparece um cofre. Olha que beleza. Ah, vamos cuidar pelo remoto e quero uma alentada. Por favor. O que você está fazendo? Oh, claro. Pode subir com as minhas malas. Você é uma garota estranha. Ai. Dá mais uma fuçadinha só para ver que não estamos esquecendo nada. É, caras. Aparentemente, não está aqui embaixo. Galera, vocês estão curtindo, mano. Espero de verdade que vocês estejam curtindo. Sério mesmo. Sobe aí. Sobe aí. Ok. Galera, vocês acham que rola The Last of Us Parte 3? Opa, segredo do cofre. Está aqui, está aqui, está aqui. Olha lá. 22, 10, 5, 6. 22, 10, 5, 6. Já volto, Ellen. Olha os poros, cara. Que louco, mano. Vamos lá. 22, 10, 5, 6. 22, 10, 5, 6. E aí. Vamos melhorar aqui, cara. Olha que louco, mano. Isso é muito da hora, velho. Durabilidade da faca aumentada. Muito bom, muito bom, muito bom. Durabilidade da faca aumentada. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós podemos dar uma olhada nas piadas. Ah lá. Ih, vem. Quantas piadas, Ellen. Pô, deu pra falar, cara. Tem que voltar. É ali, conta piada. Piada. Não. 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 Será que tem troféu de todas as piadas? Se tiver, eu já dei. Cuidado. Aperta. Aperta. Baixa, baixa. Espera. Quantos são, então? Cinco só essa semana. Mas eu não estou reclamando. Acho que não. Terminamos aqui? Eu tenho outro andar pra olhar, cara. Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas. É porque somos meticulosos. E vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Certo. Tanto faz. Beleza. E aí, Ellen. Um quartinho desses é legal. E aí, Ellen. Valeu. Vamos lá. Acharam o corpo. Beleza. um... Tem nada que eu arrumava fazer. Porra nenhuma. Puta. Dois não, mano. Dois não, mano. Olha os caras, 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 mano. Dê uma puçada. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Olha os caras. Tá de boa. 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 Aparece aí, tio. Vou fazer um churrasquinho de você. Pronto. 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 Opa. Nossa, mano. Opa. Foi. 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 Vá. Vá dar uma olhada. Olha lá uma ali. Vem, Zé Roelinha. Olha eu aqui esticando o pescoço Vê se eu vejo o cara O joel é bravo, muito bravo O joel é bravo Cara, imagina quando sair essa versão no PC Porque vai, tá em desenvolvimento Mano, isso aqui vai ser parrudo demais Tá mano, acho que não tem ninguém não Vamos só dar uma limpada Vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, eu não aguento, tenho que olhar Aqui a gente matou uns maluco Mais maluco Mais maluco Que eu acho que a gente não passou Olha lá embaixo Pensou galera, como sair Mano, tomara que quando sair pro PC Tomara que esteja bem otimizadinho Né meu Pra que todo mundo possa jogar de boa Mano, o jogo é maravilhoso Tipo, muito maravilhoso Ok Ei Ei Parece que tem uma escada dentro do elevador Espera, vou tentar abri-la Vamos ver onde isso vai dar Vai ser meio apertado Mas, pode ver Não tem dúvidas Encontra alguma coisa pra eu subir Tá, vamos lá Vamos Vamos Joel, Joel Eu tô bem Você tá bem? Não Você me assustou pra caramba Não Fiquei em cima Eu dou um jeito de ir aí Não faça nada, idiota Puta, essa aqui já é aquela parte dos geradores, mano Puta, aquela parte é fogo, mano Nossa, esse pá é, mano Puta, mano Que tá cheio de infectado Nossa Galera Eu realmente odeio essa parte Se for ela mesmo Que tem que ligar uns geradores muito loucos Nossa Nossa Acho que ainda não fui ali Nossa, tá lindo também aqui, né, mano A exploração debaixo d'água tá muito bonita Olha isso Cê tá maluco Ah, por ali Tenho que passar pelo portal Talvez essa porta É, eu não consigo fazer as coisas aqui Fabricar aqui Tá surpreso não eita mano não tem barrinha não mostrando quanto ele aguenta eu tenho que passar pelo portal talvez essa porta ah tem a barrinha ali cara agora que eu tô vendo nossa mosquê tô vendo a barrinha ali mosquê grandão agora começou cara tá muito da hora né meu vamos cara olha isso funciona aí cara vamos lá beleza dá uma explorada tá galera o sábio que eles mudaram é o tipo de coisa que eu gosto né você já percebeu olha que merda cartãozinho a gente vai precisar disso aqui eu tô ligado beleza olha já viemos certeiro mano sem saber isso é bom ai cacete que susto velho nossa que susto mano eu odeio eu odeio eles também joel olha lá olha lá mano vem logo praga merda merda eu odeio vocês peraí que tinha algum bastão aqui dá pra melhorar não cara que odeio de vocês bichos que odeio Claro, mas eu tenho cartão, mas eu não tenho energia, ai mano, vamos lá. Eu não me lembro muito bem onde é, mas aqui, ó. Vamos lá. Vem! 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 Meu Deus! Que triste! Mano, vamos correr. Vem! 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 Corre Joel, corre Joel, vai mano, abre o bagulho, ignora, isso, não foi tão ruim, não tem o que achar a Ellie, não foi tão ruim, quase morri do coração, puta merda, velho, nossa, sério, não tem nem como recuperar minha vida, estamos vivos, estamos no jogo, bancada, aí, aí, codrezinho, tá, não temos pra mais um, arma, você tá ficando legal, mas eu quase não te uso, mano, quando eu uso, eu uso você, que é brabíssima, então eu vou dar mais uma melhorada aqui, e aqui também, lindo, tá lindo, agora eu acho que eu não tenho mais nada pra nada, certo? capacidade ainda, eu posso? posso? não agora acabou, deixa eu ver como é que tá o espaço no HD aqui, Ih, tá suave, vambora, isso serve bem, será que não dá pra melhorar mais nada? agora que a gente pegou uns caquinhos, não, não, isso vai ajudar, ah, 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 oh, quer uma padaria? Pique padaria, né? Isso. É uma cozinha, mano. É uma cozinha. Pode vir, amigão. Pode vir, pode vir. Vai lá ver o corpo do seu amiguinho. Mano, a expressão deles é mó legal, né, mano? Ó. Cabreiraço. Vamos arrumar isso aqui. Legal, né? Vamos jogar um brilhozinho. Aumentar a nitidez, saturação um pouquinho. Ó, que top. Granulado, não, não. Filtro. Tem uns par de filtro nesse jogo. Nossa, que lindo, velho. Vamos deixar você nesse filtro aqui, cara. Vinheta. Claro. Não precisa ser grande. Não precisa ser intenso. Logotipo nenhum. Luz. Tá. Opa, volta, cara. Volta, 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 volta. E a luz tá... Aonde? Esse recurso de luz ainda desse game ainda não tá legal, mano. Não tô gostando, tá ligado? Mas tá aí, ó. Fotão. Fotão do bandidão. Olha lá. Pronto. Deu mole, irmãozinho? Pelo menos o mundo vai lembrar de você nas fotos. Tem mais inimigo? Teima. Pode vir com esse taquinho aí, mano. Pode vir. Que é o Kalil, o Estelfeira e o Estelfado, mano. Aê. Obrigado pelo taco. Não tenho como criar isso. Beleza. Falta mais um, Zé Ruelo, eu acho. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Tá bom. Só mais um. Só mais um. Tá bom. Tá bom. Clássico agora. 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 Eu vou fazer alguma coisa com alguma coisa. Seja o que for, será que eu já peguei? Sei lá, acho que não. Bom, vamos embora. Vamos lá. Precisamos sair de novo, encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Cara, não tem nada para eu me curar, velho. Aê! Aê! Opa! Muito bem Cara, olha isso Mano Galera, olha isso Cara Mano Olha esse lugar Como tá lindo, mano Essa porta parece uma saída Tem algum jeito de subir aqui? Não Lindo, lindo Né? Caraca Posso conseguir passar com isso Não Ah não Peraí, cara Vou dar uma puçada Peraí Que lindo que tá isso, cara Tirar uma outra foto aqui assim Lindo Agora vamos Assim Cara, lindo Isso aqui tá lindo Nada Olha o reflexo do lugar Batendo no vidro Que cuidado, velho Fica imaginando Como que deve ser um The Last of Us Part 3 Um Uncharted Mano, o novo projeto Da Naughty Dog Deve ser foda pra caramba Certeza Certeza que eles estão trabalhando Em mais que The Last of Us Isso é certeza Ah, outra parte icônica Vem cá, abaixo de cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo E limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Sem estupidez Teríamos mais chances Se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe Usar uma arma Acha que pode usar isso? Ah Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior Do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá? Entendi Tudo bem E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu De nada De nada Ele deveria ter pensado melhor Se você vai roubar É melhor ter certeza que vai dar certo Certo? Eu teria feito isso Estão todos mortos Estão todos mortos Por que você tá tagarelando? Respire Quem morreu? Toda a equipe Os 76 vigias Algum intruso os matou Matou todos eles Você falou com o chefe? Tá Ele quer que todos fiquem onde estão Cuide do portão Certo Você ouviu Vasculhe a área Não deixe ninguém passar Matamos 77 soldados É isso mesmo? Rapaz Ele deve estar errado Eu acho da equipe Eu não acredito que alguns intrusos Têm guardado toda a equipe Se for verdade Podem ser um militar Não seja entiota Os militares não estão nem aí com esse lugar Olha, foram os intrusos que tivemos sorte Vamos encontrá-los Sempre encontrá-los Deve ter razão Cara, essa animação demora tanto Que eu fico num desespero Eu sempre começo esse lugar do lado contrário Eu vou começar daquele outro lado Dessa vez eu vou tentar do lado contrário E tá tão bonito, cara Obrigado 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 Não precisa Vai dar pra matar Desgraçado Já era, tio Não, não, não Caraca, velho Tem um maluco ali Jamais Não, não, não Poderia ter ficado quieto Beleza Não, não, não Não, não, não Tem um maluco ali embaixo Certinho Certinho Só precisava de mais algumas flechas Aí o negócio ia ficar bom Mas beleza Pegamos dois, três Tem um aqui embaixo Só que eu não sei o quão bom seria descer ali Será que rola? Será que rola? Pô, justo aí, amigão Pensou fraco, hein? Ó, colecionador, mano Colecionador Colecionável Caraca, mano Ó, que bizarro Tá dando certo, hein, meu Tá dando certo, hein, meu Tá dando certo, hein, meu Ô, L, no fim Você nem vai trabalhar Fabricar um kitzinho Tá, mano Tem um maluco ali, ó Tô com uma arma super braba Mas acho que não vai ser necessário Será que não tem ninguém? Se não tiver ninguém, dá pra nós pegar ele ali Do jeito que ele tá ali, ó E aí, amigão Vacilou, hein Ah, tem mais, ó Ressaviadão, hein Será que foram todos, mano? Eu não acredito, velho Ah, lá Sempre sai, mano Os caras novos São três Deixa eu vir Não, são quatro Ah, troca, troca, troca Ah, cara, outro morto Vamos procurar mais Ai, mano A demora a desanimação me deixa nervoso demais Nada por aqui E você? É, também não Tá Você vai vir por aqui, né, vacilão? Chega aí Não, cara Nada Quase, hein, mano Tá, vem logo, tio Ah, cara Puta merda Procura mais Alguma coisa Nossa Nossa Vou olhar essa área Procurem por ali Isso, cara Vem cá Poxa Ok Estamos indo bem Estamos indo bem Boa Boa Eu não quero gastar faca nesses malucos, mano Eu sei que dá pra matar eles rapidão Mas quando você usa faca Opa Caramba, mano Tem mais Caramba Caramba Apareceu mais quatro, mano Outro corpo aqui Uh Isso, vem com a arminha Vem Outro corpo Eita, pega Esse berrou aqui rápido Do lado, quer dizer Isso Vai pra lá Nada por aqui E você? Estão muito perto É, também não Segura aí Segura aí, irmão Vem cá Vem Que merda Um, dois, três Os caras são inteligentes Os caras são inteligentes, mano Não, cara Nada aqui Que droga, velho Galera, eu sei que eu poderia matar eles facilmente Mas eu queria Eu queria matar todos eles na furtiva, mano Igual a gente tá fazendo agora Tá dando bom Nossa Outro corpo, porra Agora o que tá ali atrás vai vir Deixa eu ver Cadê ele? Não veio, mano Não veio Que bom, velho Isso, cara Só eu e você Caraca, mano Será que vamos pegar todo mundo? Não chega mais ninguém Por favor, né Tá, mano Opa Acho que é isso aí Vamos pegar todo mundo Esse aí é o último Droga Droga, droga É, deu ruim, amigão Vai vir pra cá, meu? Valeu O que que é isso? Tá, pode descer É, deu ruim, amigão Como eu fui? Muito bem Que tal algo mais? Não fez nada Do seu tamanho É só pra emergência, hein Tá bem Agora ela tá travada Você sabe destravar? Sei Bom, você tem que respeitá-la Isso não é... Joel, vou tomar cuidado Ok Beleza Tá cheio Tá cheio Caras, eu acho que aqui é um lugar a se explorar, né Aqui é um lugar que vale a pena explorar Bom, pessoal Vamos explorar no próximo vídeo Agradeço vocês por terem acompanhado comigo até agora Muito obrigado pelo carinho Pela força Não se esqueça de ver o próximo episódio Que certamente vai estar agora nos cartezinhos Vocês são zica demais, mano Quem acompanhou até aqui, tá? Digita lá no final Hashtag Furtiveiro É, o Leo foi por terem ver Mano, o bagulho tá lindo demais Obrigado Até a próxima, pessoal Beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau